Eu acho que tanto o Canal Brasil quanto a TV Brasil estão, são duas grandes vitrines que estão provando que o conteúdo audiovisual brasileiro é uma coisa de grande aceitação pelo público de televisão. Até há uma piada, é uma piada que diz assim, os filmes brasileiros na televisão melhoram muito, são melhores do que no cinema. Essa é uma brincadeira que se faz, mas na verdade a TV Brasil e o Canal Brasil abrindo espaço, não só para os filmes de longa-metragem, como uma programação, vários programas que hoje estão, programas como Oncoton, programa que nós fizemos para a TV Brasil, que teve uma audiência incrível, surpreendente. A TV Brasil, por exemplo, é uma das líderes de audiência pelo sistema de satélite, não satélite, pelo sistema de antena, nas televisões por antena. O nosso Canal Brasil, ele, toda vida que ele faz um mês ou um mês e pouco, às vezes, de degustação, ou seja, ele fica aberto, ele entra no básico, ele sobe para o terceiro ou quarto lugar, entendeu? Então, bate vários canais internacionais que ficam em matéria de audiência e de preferência para trás. Então, eu acho que isso, o papel é muito importante. Além de que, não deve ser apenas uma vitrine, mas para servir de escada para a programação e para as outras estações. Cada vez mais o Canal Brasil e a TV Brasil vão se afirmar e vão ser televisões que vão concorrer na audiência, na preferência do público.